Tô Paulo Branco, médico proctologista, olha que bacana, a Ed, é Ed na realidade, o Edly, bem, Ed, chama de Ed, a Ed, a Ed viu um vídeo, todo ano eu faço assim, olha só, novo comentário em cirurgia fissura anal lei com laser, operar fissura anal com laser, é verdade, estesia local, foi a terceira cirurgia que eu mais fiz em 2020, com estesia local e sem internação, ela viu esse vídeo do meu canal de vídeos, proctologista Tô Paulo Branco, aí ela mandou aqui ó, cirurgia fissura anal com laser, ela mandou, meu Deus, a dor é realmente insuportável, doutor você é top, entendeu, e é verdade, eu trato dessa dor top nos pacientes há 34 anos, né, vou dar uma história pra vocês pra ilustrar, um médico, paciente médico, eu operei, me ligou, eram 2h30 da manhã, eu sou um cara que eu leio todo dia, estudo, o dia que sabe disso, até 3h30, 4h da manhã, todo dia, né, pra escrever o que eu escrevo, esse monte de conteúdo, bem, e aí ele me ligou, o Ricardo, ele não é médico não, o Ricardo mexe com computador, tem empresa de computação, viu, ele é gay, o Ricardo, e ele me ligou sentado no vaso sanitário, falou, doutor, nós nos conhecemos há muito tempo, deu a liberdade de me ligar, falou, doutor, eu estou com uma dor insuportável, eu já sabia que eu tinha fissura anal, sangramento no vaso sanitário, parece que eu estou evacuando um gato, com unhas grandes, e o gato ficou preso na minha abertura anal, preso na abertura anal, ou seja, a dor intensidade da dor da abertura anal, é igual o que o Edson me falou, olha aqui, meu Deus, a dor é realmente insuportável, eu sempre falo que o paciente com fissura anal, o resultado é prazeroso, o resultado da cirurgia proctologista, porque o paciente, a fissura é dependente de um ânus contraído, fechado, não chega oxigênio pra fissura cicatrizar, aí eu vou baixo, ou seja, eu aloco a pressão com o laser, o ânus passa a ter uma abertura, o paciente quase não tem mais dor, é muito gratificante a cirurgia pra fissura anal, o paciente se sente muito feliz, muito grato, tá bom? Valeu? Marca lá no consultório, com certeza você vai ficar livre dessa dor, eu sei como é, fica tranquilo antes, tá bom? Entra no meu canal de vídeos proctologista doutor Paulo Branco, sim de atualização pra receber os novos vídeos, esse canal de vídeo tem link com o meu site, muito conteúdo escrito pra vocês lá e muitas fotos, muita foto de fissura canal, acredito que mais de 100, 200 fotos de fissura anal, doutorpaulobranco.com.br, redes sociais, facebook, instagram e tiktok, arroba proctologista, até próximo vídeo, hein?